Oi pessoal, boa noite. Já obrigado aí a todo mundo pela presença. Eu acho que já temos alguém aqui chamado Bruno Souza, hein? Vamos ver se é ele mesmo. Ó, Bruno Souza pontualíssimo. Já está presente entre nós. Vamos ver se ele já está carregando e logo, logo a gente começa esse bate-papo aí, pessoal. Olha ele aí. Deu certo? Deu certo? Tá vendo? De primeira. Eu não tenho nem roupa pra isso. Seja bem-vindo, Bruno. Pô, que bacana ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Bom, a gente tem conversado muito aí ao longo desses últimos dias, né? Então, a minha principal palavra pra você é gratidão. Muito obrigado aí por tudo que você tem feito, pelos nossos papos. E é um prazer imenso estar aqui. Que é isso. Tô até com a responsabilidade maior, porque o WebVolio fez o Bruno Souza abrir o Instagram. Ele não tinha Instagram até duas horas atrás. Agora já tá com o Instagram. É verdade, é verdade. Falei, ah, vamos facilitar. Deixa eu criar um Instagram pessoal logo, que aí já facilita o trabalho do Daniel. Ó, e o pessoal tá entrando aí, Bruno. Vamos dar aí mais uns dois minutinhos antes de a gente começar. Que aí a galera vai chegando e ninguém perde nada. Bem que se alguém perder, a gente vai ficar avisado que a live vai estar gravada aí no Instagram do WebVolio. Então, quem não conseguir acompanhar ao vivo, vai ter a possibilidade aí depois de tirar todas as dúvidas aí. Que a gente vai passar a carreira do Bruno Souza limpa aqui hoje, pessoal. O roteiro aqui tá grande. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer todas as perguntas. Beleza, eu tô às ordens. Hoje você manda. Bruno, antes da gente começar aqui, só pra deixar o pessoal já avisado. Então, muita gente mandou pergunta antes aí pelo Twitter. Então, eu já tenho uma lista enorme de pessoas que mandaram perguntas pro Bruno. Já estão notadas aqui, várias delas. O pessoal pode mandar as perguntas por aí nos comentários. Eu sei que às vezes não dá nem tempo da gente ver aqui. Já tá numa loucura aqui, ó. Eu tô vendo quase todos aqueles nomes, Bruno, que você falava nas transmissões. Já estão todos aqui. Seu time escalado aqui. Que você vai saber de cor e salteado daqui a pouco quando a gente começar as perguntas. Mas já estão todos chegando aí. Muito legal, muito legal. Posso te dizer que tô com muita saudade dessa galera toda também. E depois o Bruno vai fazer aí um momento, leitura de comentários dos golefantes aí. Vai matar a saudade da galera. Beleza. Ó, pessoal. Então, como já tem bastante gente entrando. De novo, Bruno, agradecer você aí pela oportunidade de estar compartilhando o seu tempo conosco aqui. Falo pra galera que já tá acompanhando a live que era uma ideia já antiga trazer o Bruno pra participar de uma live aqui. A gente se falou aí algumas vezes durante esse longo período de pandemia. O Bruno, logicamente, tinha compromissos profissionais. Não é tão simples a gente conseguir, às vezes, uma liberação. Isso é normal em todo tipo de profissão. Mas o Bruno sempre foi 100% transparente. Falei assim, cara, agora não dá. Vai ser complicado. Então, assim, hoje a gente pode realizar esse desejo no time de ter o Bruno conosco. E vamos falar aí de carreira, próximos passos, olimpíada. A galera aí vai poder aproveitar bastante. Então, Bruno, eu vou começar com uma das maiores dúvidas que as pessoas têm no dia a dia. Eu lembro das duas entrevistas que a gente fez contigo no Web Volley. E uma das perguntas que eu fiz, se eu não me engano, na primeira entrevista, era sobre o seu processo criativo pros bordões. Porque, assim, a gente sabe que não é fácil primeiro criar. E depois você consolidar aquilo com uma marca registrada sua. Então, assim, primeiro, conta como é esse processo criativo seu. Quanto tempo você demora pra fazer. Quanto tempo você demorou pra fazer alguns dos seus bordões mais famosos. E conta algum caso bacana aí de criação, de onde surgiu a ideia. E como essa coisa foi fluindo no seu dia a dia de narração, Bruno. Assim, Daniel, te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Agradecer todo mundo que está acompanhando a gente nessa live. Bom, eu era um narrador sem bordões, assim. Eu me lembro que no início da minha carreira, assim, eu era, digamos, criticado, entre aspas, por ser um cara muito técnico. Entendia bem a modalidade, no caso, o vôlei. Mas que precisava ser mais emotivo, passar um pouco mais de emoção. E sobre bordões, assim, o pessoal dá muita importância pros bordões, né? Mas eu não acho que eles tenham tanta importância, assim. É claro que é muito legal, né? Quando um bordão pega, quando as pessoas começam a repetir. Isso acaba se tornando, você queira ou não, uma marca registrada, né? Acho que o mais famoso, o Fica no Bloqueio, acho que não fui eu quem criou, né? Acho que apenas dei mais ênfase a essa frase. Eu, sinceramente, não sei explicar quando isso começou. E é importante também explicar pras pessoas o seguinte. Eu comecei a minha trajetória no EsporteV como estagiário, correndo atrás do sonho da narração. Eu consegui chegar lá, consegui começar como narrador. E aí os caminhos lá dentro me levaram pra apresentação de programas, que era uma coisa que eu não curtia fazer. Então eu fiquei cinco anos apresentando programas, os mais diversos, né? As três edições do EsporteV News, tive a oportunidade de fazer o Arena. Fiquei cinco anos apresentando. E em 2016, por causa da Olimpíada e também pelo meu desejo pessoal, eu acabei conseguindo voltar pra narração. E sempre deixei muito claro pra eles, desde o início, né? O meu interesse, a minha paixão pelo vôleibol. E em 2016 eles falaram, cara, vai ter a Olimpíada do Rio aí, vai ter muito vôlei pra você narrar. E aí eu comecei naquela loucura, né? Um jogo atrás do outro, Superliga. Na Rio 2016, muita gente vai se lembrar. Eu fiquei no EsporteV 5, que era o canal exclusivo do vôlei. E aí comecei a emplacar o Fica no Bloqueio. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E aí aquela crítica inicial, ela ficou na minha cabeça. Poxa, eu tenho que tentar, de alguma maneira, ser um pouco mais descontraído. E aos pouquinhos você vai experimentando, né, Daniel? Você vai correndo alguns riscos. Algumas coisas dão certo. Outras incomodam quem escuta. Tem que tomar muito cuidado, né? Televisão é um veículo impressionante nesse sentido, né? Você pisa em ovos, né? E aí, Daniel, de tanto eu voltar a narrar, eu fiquei com uma vontade maluca de voltar a jogar. De voltar pra quadra. E aí eu voltei pra um grupo antigo que eu tinha, que jogava um quarteto. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Jogava um quarteto toda terça e quinta. Eu falei, cara, eu vou procurar esses caras e vou voltar, porque eu preciso voltar pra quadra. E aí, quando eu voltei a jogar, eu já era um grupo completamente novo, completamente rejuvenescido. E aí eu entrei na brincadeira, porque é engraçado, né? A TV, ela causa esse deslumbramento, né? Então os caras, porra, o cara que narra no Esporte TV vai jogar com a gente. Como assim? E tal. Eu falei, galera, eu sou igual a vocês, cara. Não é pelo fato de eu aparecer na televisão e de ter um microfone que... Vamos jogar bola. Eu tô aqui pra jogar vôlei, tô aqui pra me divertir, tô aqui pra fazer amizade. E aí eu comecei a perceber, Daniel, que eles usavam algumas expressões no meio do jogo. E aí eu comecei a captar aquilo. Desce, por exemplo. Eu falei, cara, eu vou levar essas expressões pra televisão e vou ver o que que dá. Aí comecei a brincar com eles. Falei, ó, eu vou levar isso aí pra TV, cara. Agora eu vou me apropriar aí. E agora é meu. E se emplacar, emplacou. E foi o que aconteceu. Eles vão jogar vôlei antes de você em algum momento. Exatamente. Exatamente. Então muitos mordões, eles nasceram dentro da quadra. Nasceram dentro da quadra. Na questão do afrontosa. Foi ali. Ah, agora tá rolando o afronte. Ah, essa bola não pegou em mim. Ah, essa bola foi dentro, foi fora. Eu toquei na rede, não toquei. Porque eu sempre fui um apaixonado pelo vôleibol, né? E o vôlei, ele sempre fez parte da minha vida. Então, além de narrar, foi o que eu te falei. Eu queria muito voltar a jogar. E de 2007 até essa loucura da pandemia, eu consegui voltar a jogar também. Então, eu trabalhava com vôlei nas transmissões. Na maioria delas com o vôlei. E no meu tempo livre, eu tava na quadra. Então, eu ia absorvendo essas expressões e emplacando. Basicamente, nesse momento, o vôlei tomava, sei lá, mais da metade do seu dia, né? Porque profissionalmente, ou você tava narrando, ou você tava estudando. E se muita gente perguntou isso, Bruno, assim, quanto tempo você passava estudando pro jogo? Porque acho que é muito claro pra todo mundo, quando as pessoas que estão fazendo parte daquela narração, elas estão inteiradas sobre o assunto, né? Não só sobre a regra, não só sobre a posição do time no campeonato, mas também de conhecer a história dos jogadores, conhecer bastidores, trazer informações que o público, às vezes, não sabe. Então, assim, esse seu processo de estudo sempre foi muito longo. E as pessoas perguntam, assim, onde você procura? Quais eram as suas fontes ali de informação pra chegar voando numa transmissão, Bruno? Eu já cheguei a estudar por um jogo, Daniel, durante oito horas. Caramba! Ininterruptas. Foi um jogo da Liga das Nações, Itália e Sérvia, masculino. Por essa questão que a gente viveu agora, nessa edição de 2021, né? Seleções que poupam seus titulares. Eu me lembro que a Sérvia ia jogar com o time C. Não essa Liga das Nações 2021, tá? Talvez tenha sido a edição inaugural até 2018. E a Itália era um pouco mais fácil de buscar as informações. Agora o time C da Sérvia. Então, me debrucei naquilo ali e fui tentando pegar o máximo que eu conseguia. Tentei ir pra página de jornais sérvios. Tentei botar no tradutor do Google pra poder me ajudar. Porque o italiano a gente consegue pegar alguma coisa ou outra. Mas o Sérvia, meu amigo, não tem como, né? Então, quando eu dei por mim, eu já tava oito horas na frente do computador, tentando pegar as informações, principalmente do time da Sérvia. Essa transmissão me deu muito trabalho. E assim, Daniel, eu me cobro muito. Eu nunca tive uma vaidade por trabalhar em televisão. Foi o que eu falei anteriormente. Ah, eu apareço em televisão. Isso pra mim nunca foi relevante. A minha cobrança é comigo mesma. Eu saí da transmissão sabendo que eu deixei ali tudo que eu podia entregar. E principalmente que eu me preparei da maneira adequada. Eu posso ter feito uma transmissão ruim. Mas se eu me preparei bem, já valeu. Teve pergunta sobre isso também, Bruno. Se tem algum jogo específico que você sai da cabine e fala Cara, hoje não deu certo porque eu não tava bem. Porque todo mundo tem problema, né? Não é porque você tá ali naquela hora e meia, duas horas. É que você se abstrai dos problemas que você tem em casa, na vida, etc. Em algum momento isso tirou sua concentração? Você saiu dali meio decepcionado contigo mesmo? Acho que já aconteceu sim, Daniel. Inclusive deu depois ir até pro Twitter e falar Ó, galera, hoje não rolou. É isso que você fala. Acho que essa é uma das principais dificuldades de você trabalhar em televisão. E com isso aqui que a gente tá falando, com ao vivo, né? Você ter que passar um estado de espírito Que não tá refletindo o que você tá sentindo ali na hora, né? Às vezes você tem dor de cabeça Eu já passei mal em transmissão Eu já terminei jogo Morrendo de vontade ao banheiro Isso acontece E tem o famoso jogo do soluço, né? Aquele Minas e Praia Que eu narrei um jogo de duas horas e meia Soluçando Eu tava me recuperando de uma infecção de garganta De uma amidalite E depois eu fui descobrir que pela medicação que eu tava tomando Um dos efeitos colaterais foi o soluço Soluço que não passava de jeito nenhum Eu até consegui abrir a transmissão de boa Eu lembro até que eu tava com o Nauro O Albert passou o jogo inteiro rindo da minha cara Normal Mas aconteceu Eu tive que ir na Real Minas e Praia Um baita de um confronto E pra minha sorte Eu, pro meu azar Um jogo de 5-7 E eu terminei com dor abdominal Porque era um soluço que não passava E depois eu fui descobrir Que era por causa da medicação que eu tava tomando Pra combater essa infecção na garganta E ao mesmo tempo eu não queria ficar de fora De um Minas e Praia Essa pergunta aqui responde uma outra Que era como um perrengue que você passou em transmissão Eu acho que você deve ter passado válido Mas esse é mais grande Dor de barriga Soluço Eu acho que esses são perrengues técnicos Porque televisão é um trabalho em equipe Você tem muita gente que não aparece Que é fundamental pro bom desempenho do nosso trabalho Inclusive, sempre que possível A gente tentava dar destaque pra esses profissionais também Importantíssimos Então, às vezes Poxa, Liga das Nações agora 2021 Fui fazer Holanda e Estados Unidos no masculino O que aconteceu nessa VNL, né, Daniel? Eram duas quadras lá na bolha de Rimini Não sei por que cargas d'água Chegou o sinal da outra quadra Não chegou o sinal de Estados Unidos e Holanda E aí tava mostrando o quarto set de Irã e Eslovênia E o jogo pegando fogo E aí aquele corre-corre dentro da TV Aí eu falei o seguinte Galera Vamos botar o quarto set no ar O jogo tá 26x26 Eu vou dar um jeito de narrar aqui sem escalação Vambora Vamos botar esse jogo no ar Enquanto a gente não consegue resolver O problema técnico de Holanda e Estados Unidos Vamos fazer essa reta final aí de Eslovênia e Irã E assim foi É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje E aí a gente só conseguiu também Resolver o problema técnico de Holanda e Estados Unidos Acho que já pro final do primeiro set Ou se não me engano A gente perdeu todo o primeiro set Mas eu consegui narrar o quarto set ali de Eslovênia e Irã Meio que no improviso Pedi ajuda Era o Carlão que tava comigo Falei Carlão Abre o laptop aí Bota a escalação do Irã Eslovênia Eu já sabia mais ou menos de cabeça Porque eu já tinha feito o jogo Da Eslovênia Antes agora o Irã Cheio de novidades Com Kazemi Saleri Ali eu tive que pegar E o quarto set Pegando fogo Mas foi Foi bem legal Mas não deixou de ser um Um perrengue Essa história me lembrou Me fez lembrar uma história pessoal Em 2019 Eu comentei o Pan-Americano Na Record News E assim Comentar um Pan-Americano Eu nunca tinha feito TV Durante um período longo Nunca foi a minha praia TV E era um baita desafio Você comentar um Pan-Americano Você sai da sua zona de conforto Por mais que você goste de Eu gosto de vôlei Gosto de tênis Acompanho basquete Aí você Obrigatoriamente acompanha natação Mas pra você cair numa transmissão É o que você falou Você tem que se preparar No dia anterior E a escala Tinha aquela coisa ali Então de Meio dia a cinco Essas são as possibilidades De entrar no seu time aí Então vocês se prepararam Pra quatro, cinco esportes Eu lembro que a gente Tava eu e o Fernando Camargo Na dor E aí Chama no ponto O Brasil vai disputar O ouro no badminton O Igor Coelho Vocês seguram aí? Você não vai falar não A gente segura aqui E é isso E era assim E era um jogo Que não tava previsto Em passar em lugar nenhum Então eles fizeram Um esforço técnico De levar aquela Mala de transmissão Mota de transmissão Um link ali Pra fazer uma transmissão exclusiva Então Só tinha eles Mostrando aquele jogo Então assim Era um baita esforço Do canal Pra transmitir uma medalha Que era pra ser inédita Mas cara Você sai Eu saí daquela transmissão Esgotado Porque assim É Você tem que tomar muito cuidado Pra não Ferir o especialista Porque tem um especialista assistindo Por mais que fosse o badminton ali Tinha a família do cara Devia ter treinador Comissão Que tava assistindo ali E o cara não vai querer Que você fale um monte de bobagem E você tem um público ali Numa TV aberta Que nunca viu o badminton na vida Então assim Cara É Eu imagino Quando você sai De uma transmissão Porque nesse dia Eu falei Caramba Onde eu fui me meter Esse Pan-Americano É isso Eu me lembro muito Da minha primeira Olimpíada Olimpíada de Pequim Vai começar com vôlei Sérvia E Argélia Eu falei Poxa Tô em casa Termina o primeiro set Ó Bruno Vamos pro judô agora Dez lutas de judô Depois da décima Vamos passar o handball Porque o Brasil tá jogando Agora vamos pro hipnismo É No fogo Aí eu falei Ah Se eu sobrevivi a Pequim Não te permite muito deslize Por mais que seja normal E acontece Porque é impossível Você saber em todos os esportes Todos os nomes As pronúncias Mas assim É realmente Não é um desafio fácil Bruno, você começou Falando sobre Sua paixão pelo vôlei Você se lembra Onde ela começa? Se é no colégio Se é na casa de um amigo Se é dando um jogo na TV Onde dá esse clique Que o vôlei Ia fazer parte da sua vida? Passei muito tempo Da minha infância Tirando férias Em Petrópolis Na região serrana Do Rio de Janeiro E aí era uma casa grande Tinha um quintal lá E aí a família Montava uma rede de vôlei E ali foi meu primeiro contato E a minha mãe Na adolescência Jogou vôlei Mas não Muito sério Mas Eu descobri ali Criança ainda Que eu tinha um pouco De habilidade com as mãos Aí tinha a hora do futebol No recreio Eu queria ser goleiro Não que eu fosse um perna de pau Mas com as mãos Dava para perceber Que era mais familiar Digamos assim E aí no colégio mesmo O colégio comecei a desenvolver Estudei minha vida inteira No colégio de aplicação Da UFRJ No bairro da Lagoa E a UFRJ tinha Um projeto de um time de vôlei Para o colégio E os profissionais Que iriam se formar Em educação física Na UFRJ Podiam ensinar a gente A jogar vôleibol E montar com os melhores Uma equipe Para representar o colégio Nos jogos intercolegiais E aí eu Me destaquei Jogando no recreio E depois fazendo Fazendo as aulas E o time chegou A ir bem Nos intercolegiais A gente fez Duas finais seguidas E aí um belo dia Já um pouco mais velho Já adolescente Estou jogando no recreio Aí um colega mais novo Pergunta para mim Vem cá Você joga bem Você joga em clube Eu falei Não, não sou sócio De nenhum clube não Ele, não Mas eu não estou falando De sócio não Estou falando de Flamengo Fluminense, Botafogo Eu falei Não, não sei O que é isso não Ele, cara Você tem que fazer um teste No Flamengo Para ontem Você joga muito bem E tal Não sei o que Procura o professor Marcos Redivo E tal Que ano você nasceu Eu nasci em 86 Não, tem que ir lá na ABB Porque o Flamengo Está treinando lá Tem que fazer um teste E tal Não sei o que Você já jogou aqui Na equipe do colégio Não jogou? Falei Joguei Aí você joga fazendo o que? Ah, eu jogava levantando Até porque eu não sou muito alto Ah, então vai lá agora Aí um belo dia Eu peguei a minha bicicleta Bati lá no Flamengo Tênis de futsal Uniforme do colégio Ah, o senhor quer Marcos Redivo? Sim Ah, porque o João Me indicou aí Para fazer um teste Aí o cara olhou para mim assim Tênis de futsal Pô, uniforme do colégio Tá bom, entra aí Aí eu cheguei Pô, todos os rapazes uniformizados Categoria infantil Ele Ah, levanta uma bola aí Aí eu levantei a primeira Ele Levanta mais uma Aí eu levantei a segunda Outra Aí eu levantei a terceira Ele falou Tá Vou ficar com você aí no time Não vou te federar agora não Porque é final de temporada Mas para o ano que vem Se você quiser ficar Você fica E aí eu fiquei E você vai se lembrar, Daniel Era final de 2000 Para 2001 Era o ano que o Flamengo Montou aquele time Que foi campeão da Superliga Feminino, né Sim Com a Leila Com a Virna Entre outras, né Elas treinavam na quadra do lado Então de uma hora para outra Eu saí do cara que jogava vôlei No recreio do colégio Para um Flamengo E eu olhava para o lado Era Luiz Omar de Moura Treinando Com a Virna Com a Leila Falei Pô, estou no paraíso, né E o professor Marcos Redivo Acabou cumprindo a palavra dele Quando a gente passou De 2000 para 2001 Ele me federou E eu acabei sendo Um dos levantadores Da equipe infantil do Flamengo Porque tinha que jogar No sistema 4-2 Eram quatro atacantes E dois levantadores E aí eu Eu consegui emplacar A categoria infantil Na quadra Infanto Eu fui jogar na praia No CT da Da Jacques Silva Que era no Leblon Eu sempre morei No Jardim Botânico Para quem conhece Rio de Janeiro Ali, Zona Sul Então era tudo próximo Eu ia treinar no Flamengo De bicicleta Depois ia também De bicicleta Para o CT da Jacques Inclusive A chegada da Thalita Na praia Eu acompanhei muito de perto Porque foi a Jaqueline A Jacques Silva Que acabou investindo Na vinda da Thalita E a Jacques Sempre procurava Botar os garotos da base Para fazer os amistosos Antes delas viajarem Para as etapas Do circuito brasileiro Então eu tive essa experiência Também muito legal De poder jogar Contra a Jacques Silva E a Thalita E a Thalita Começando na areia Sensacional E como a gente está ao vivo De vez em quando Aparecem aqueles Breaking news do nada O time Brasil Acabou de anunciar Os porta-bandeiras Para a Olimpíada E temos um representante Do vôlei Bruninho O senhor Chará Legal Merecido Bruninho Que é também quadros Do judô Vai ser uma das novidades Da cerimônia de abertura Um homem e uma mulher Então o vôlei Muito bem representado Bruno indo para Quatro Olimpíadas Uma vez campeão Duas vezes vice Tentando igualar Um recorde De medalhas Do vôlei Muito bacana Merecidíssimo Bruno Vou começar aqui A fazer algumas perguntas E dando nome Aos vôlei fãs Se eu não começasse Com a Nelma Regina Talvez o pessoal Fosse ficar bravo Comigo aqui Porque várias pessoas Que entraram aqui Eu já coloquei Eu não consegui ler Mas a Nelma já entrou Será que a Nelma Está aqui com a gente Então assim A Nelma perguntou Bruno Para conhecer tanto Esse esporte Que tanto amamos Você deve estudar muito Ela pergunta das referências Você não falou um pouco disso Você falou de tempo Mas você não falou de referência Fala um pouco O que você acompanha Fora do Brasil Até para dar Umas indicações Para a galera Que gosta de vôlei Beijo para a Nelma Obrigado pelo carinho Não mereço tanto Mas muito obrigado Sempre Sites das federações Sites especializados A gente vai buscar Informação Nesses veículos As próprias redes sociais Dos atletas também Dos clubes É basicamente Onde a gente vai Buscar informação Federação internacional Quando tem a Liga das Nações Eles disponibilizam O relatório pós-jogo Onde a gente tem acesso Aos números da partida Maior pontuador Desempenho Quantas bolas recebeu Quantas bolas botou no chão Os jornais Que eu contei agora há pouco Que eu fui para o Jornal da Sérvia Tentar descobrir É basicamente isso Veículos especializados Os sites E as redes sociais Dos atletas Bacana Bruno Agora a pergunta é do Cláudio Cláudio Fácio Ele pede para você Responder de uma forma Muito franca Eu acho que Nem precisaria Desse início Mas assim Depois de tantos anos Trabalhando Desfrutando da subida Para o ápice Da carreira E repentinamente Tudo acaba Qual o sentimento Se instalou No momento E se você já superou Mas ele quer saber Do momento Da decisão De sair Dos canais É Não foi repentinamente Foi uma decisão Que eu tomei Na verdade Ano passado Em 2020 Muito em função Da pandemia Pensando muito No futuro Da minha filha Também Acabou se abrindo Uma porta Para mim Fora do país É claro Que se eu tivesse As Mil Maravilhas Na TV Obviamente Eu Eu não Eu não sairia Mas também Conversei muito Com eles Expus algumas Das minhas frustrações Briguei muito Pelo voleibol Lá dentro E é aquilo Que divulguei Assim Hoje Existe uma maneira De pensar Lá dentro Que é diferente Da minha Então Eu Graças a Deus Tive a oportunidade De poder Escolher Uma outra opção E Não vou ser Deselegante Aqui Até porque Fui muito feliz E como também Já publiquei Fui muito grato Durante todos Esses anos Acho que Recebi Oportunidades Às vezes Muito cedo Talvez eu nem Merecesse Mas eu acabei Recebendo essas Oportunidades Acho também Que dei conta Do recado Mas Não foi repentino Foi uma decisão Bem pensada Depois de muita Conversa lá dentro E de perceber Que as coisas Não iriam mudar Então a partir Do momento Que você Conversa E você tem Uma decisão Aí eu comecei A repensar Muita coisa Então posso garantir Primeiro Que não foi Não foi Repentino E segundo Acabar a carreira A carreira não acabou O que acabou Foi um ciclo A carreira continua O profissional Continua Talvez De uma outra De uma outra Maneira A gente sabe Muito bem Uma porta Se fecha Outras Se abrem E de novo O que fica Para mim É a gratidão Fiz amigos Maravilhosos Fui muito Muito feliz Tive grandes Oportunidades Então assim Mágoa Mágoa Claro que tem Um pouquinho Se eu falar Mágoa zero Vou estar mentindo Mas Tudo bem Resolvido Bem pensado E bola Para frente Outro velho Conhecido As suas Transmissões Sérgio Maurício Carlos Falou Que se sobrar Um tempinho Ele está Convidando Você Para jogar Um racha No chiqueirinho Lá em Fortaleza Falou Que você Vai ser Muito bem Vindo lá Esse Chiqueirinho Lá é famoso Vamos esperar Passar Essa pandemia Esperar Passar A pandemia Quando eu Estiver De volta Aqui No Brasil Que eu Vou ter Que vir Para visitar Familiares Claro Quem sabe Eu faço Um tour Pelas redes De voleibol Bruno O Matheus Pergunta Qual foi o jogo Mais memorável O Matheus Pergunta Qual foi o jogo Mais memorável Que você já Na rua O jogo Mais memorável Mas só pode Um Daniel Só pode um Você pode fazer Um top 5 Top 3 Aí você escolhe Você é o dono Do negócio Aqui hoje Foi muito Foi muito legal Narrar o título Do Grand Prix 2017 2016 Na verdade 2016 Brasil Estados Unidos Foi muito legal Você tem a oportunidade De narrar uma final Algo inesquecível Com o Brasil Ganhando Então Melhor ainda O Brasil Ganhou aquele Grand Prix 3x2 Foi muito legal Não posso deixar De mencionar Esse jogo Semifinal Do Mundial De clubes Minas E Exacibás Aquele jogo Foi espetacular Uma vitória Digamos Improvável Do Minas Eu e Marco Freitas Terminamos aquele jogo Despenteados Suados Parecia que a gente Tinha jogado junto Com as meninas Ali Acho que a gente Jogou junto mesmo Porque ali Não era só o Minas Era o Minas Representando o voleibol Brasileiro E contra Uma seleção Mundial Exacibás Da Boscovich O Yenovic Enfim Grandes jogadoras Uma vitória Improvável O Brasil Chegando Chegando A final Enfim Maravilhoso Narrar aquele jogo Me lembro também De um jogo Brasil E Rússia Temporato Mundial 2018 Masculino Vitória do Brasil 3x2 A Rússia abre 2x0 O Brasil Vira 3x2 Uma atuação espetacular Do Douglas Souza Esse jogo Marcou muito também Porque foi outro jogo Que eu saí exausto Da cabine Você ter a oportunidade De narrar o jogo Da seleção brasileira É algo Maravilhoso Você poder narrar Essas vitórias De virada Aquelas vitórias Sofridas Então eu destacaria Esses 3 jogos Final do Grand Prix 2016 A final feminina Do Grand Prix 2016 Minas-Exacibá E esse Brasil E um também Que entra na minha memória Foi aquele Osasco e Barueri O Barueri ganha Acho que 25x5 O primeiro set No Liberate E o Osasco Consegue virar o jogo 25x5 Não é um placar Que a gente vê todo dia Né Daniel Surrado Bruno Tem muita gente aqui E aí não vou nem Citar todo mundo Perguntando sobre futuro Então assim Eu peguei Uma deixa aqui Que é do Galo Doido E acho que Espero que não seja Minha mulher Torcedora do Atlético Que tenha postado Como Galo Doido A pergunta dele Por que você não cria Um canal no Youtube Bruno O que é? Essa pergunta é boa Por que eu não crio Um canal no Youtube Porque já criaram Para mim Né Daniel? A gente está aproveitando Então aqui A deixa Que o Galo Doido Nos deu Para anunciar Uma das novidades Que Tanto nos orgulha A partir de agora O Web Vôlei Passa a ter Um canal no Youtube E o canal no Youtube Tem um rosto Aqui Que vocês estão vendo Não é o meu não O meu vai aparecer De vez em quando Mas o rosto Vai ser mais do do Bruno Então assim Para a gente É um baita De um orgulho Isso era uma coisa Que a gente já queria Fazer há muito tempo Mas é o que eu falo Aqui internamente A gente tem que dar Os passos do tamanho Que a nossa perna Consegue naquele momento Eu até falei isso Para o Bruno Quando a gente começou A conversar Eu falei Bruno A gente sempre quis Fazer muito isso Talvez não tenha Pintado a oportunidade Um momento para fazer Então agora Estamos a Uma semana da Olimpíada Então assim Para nós Vai ser uma Já é um prazer Estar com o Bruno Aqui hoje Imagina agora A gente já vai ter Um canal do Youtube E vamos poder O que mais a gente quer É tratar o vôlei Com alto nível E acho que Tratar o vôlei Com alto nível Hoje Nesse cenário A gente tem que ter O Bruno Souza conosco Então Já está sendo Muito bacana começar As ideias estão viajando Né Bruno Nesses últimos dias Aqui A gente já Já deu a volta ao mundo Nas ideias aqui Mas na semana que vem Estrearemos Faremos todos os avisos Para vocês Em redes sociais Eu e o Bruno Já gravamos Algumas coisinhas Para iniciar Esse período Pré-olímpico Espero que vocês Estejam conosco Lá Porque o Bruno Vai estar com a gente Aqui Que todos os Vôlei Fãs Todos os já citados Nas transmissões Pelo Bruno Serão muito bem vindos No nosso canal Sem dúvida Daniel É um terreno novo Para a gente Mais uma vez Te agradecer Por você Abrir as portas Da sua casa A sua casa Web Vôlei Muito obrigado Por você ter aberto As portas Para mim E acho que a gente Vai Poder Disponibilizar Um conteúdo Muito bacana Para o Vôlei Fã Que é a razão Do nosso trabalho Tratar o vôlei Com a seriedade Que ele merece E acho que vai ser Um fórum Muito bacana Para a gente Fazer novos amigos Para a gente Poder comentar A modalidade E nada melhor Do que uma Olimpíada E essa Olimpíada Que vai ser tão Tão especial E tão desafiadora Acho que Você já me ouviu Falar isso Daniel Mas acho que Mais torcer Por medalhas Torcer para que Os nossos atletas Cheguem Até o final Da Olimpíada Bem Sem casos de Covid A gente sabe Que temos aí Um número expressivo De atletas brasileiros Já vacinados Então Torcer para que Tudo corra bem E claro Se terminar com medalha Melhor ainda E pedir Para que a galera Nos ajude Nesses primeiros passos No canal do Youtube Para já fazer As inscrições Deixar os likes Nos vídeos Que vem por aí Vai ser um prazer Trabalhar contigo Daniel A gente trocar Figurinhas aí E aproveitar Os jogos Principalmente Os jogos do Brasil Na Olimpíada Até porque A gente não vai ter Só os vídeos Eu não sei Se eu já estou Dando spoiler aqui Me antecipando Mas Vamos ter as lives Também né Daniel Vou deixar para você Terminar Eu dei o spoiler E você termina aí Mais essa novidade Você levantou Eu vou tentar Contar aqui Bruno Então pessoal Se a nossa ideia Durante essas próximas Três semanas Quatro semanas Que a gente vai ter Uma pré Pré Olimpíada E depois As três semanas De Olimpíada Entregar alguns conteúdos Para vocês Com análise No Youtube Eu e o Bruno Já fizemos aí Uma primeira Uma primeira Gravação Com os Quatro grupos Os dois do masculino Os dois do feminino A ideia é que vocês já No início da semana Já tenham todos os vídeos Aí à disposição Não vou falar aqui O dia exato Porque a gente tem Aquela coisinha da edição Então sim Certamente o início da semana Vai estar no ar A gente vai avisar todo mundo E uma outra ideia É a gente estar junto Com vocês todos os dias Depois dos Jogos do Brasil Então Contem Com o meu rostinho Que não é tão bonito E o do Bruno Sempre depois dos Jogos do Brasil Para a gente analisar O que aconteceu ali De principal Para as seleções brasileiras Então a gente vai Vai avisando vocês Quais serão os fóruns Se a gente vai fazer tudo No Youtube Se de vez em quando A gente vai entrar aqui Rapidinho no Instagram E vai trocar uma Vai bater uma bola Porque Uma das coisas que A comunicação mudou muito E acho que a pandemia Acelerou esse processo É que tudo ficou muito dinâmico Eu lembro até Normalmente eu conto Essa história Quando eu sou chamado Para falar para Faculdades de jornalismo Eu fui cumprir A Olimpíada de Pequim E parece que Pequim Está tão distante Fisicamente está distante Mas 2008 Não é tão distante assim E eu fui com Um bloquinho E um laptop Daqueles antigos Eu cobri uma Olimpíada Sem celular Então nesse mundo hoje Você ir para algum lugar Sem celular Parece que você está Deixando uma parte Do corpo em casa E era possível Era possível Se fazer uma cobertura Naquela época Eu cobri pelo lance Por mais que existisse o site O veículo principal Ainda era o jornal Então Vamos dizer Não tinha aquela pressa Toda de publicação A gente não tinha Esse contato De dia a dia Com as pessoas Não existia a rede social Vídeo era uma coisa Que A gente alugava Vídeo Ia na alocadora Era o vídeo Eu tinha mais Esse significado E agora a coisa mudou Com o celular Você faz uma grande cobertura Então a gente vai aproveitar Que a tecnologia Nos permite hoje Estar aqui lado a lado Mesmo distantes E vamos Falar com vocês Queremos estar próximo De vocês Eu acho que o recado É isso A gente quer Ouvir vocês Quer debater com vocês E vamos tentar Manter isso No alto nível Eu acho que O alto nível Sempre melhora A qualidade A discussão Então assim Elogiar A Não quer dizer Que a gente está Criticando o B Pelo contrário Se a gente tiver Que criticar o B Vamos criticar o B Mas sem necessariamente Desmerecer o A Então assim É um pouco da linha Que a gente conversou Que a gente quer Levar para vocês E acredita que vai ser Um ambiente bem saudável Para a discussão Obrigado 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 Você está ainda Comigo aí Bruno Ou ficou tão emocionado Que caiu Eu não consegui Te ouvir Daniel Deu uma Travadinha Eu consegui pegar Boa parte Do que você falou Mas Travou um pouquinho Aqui para mim Não estou conseguindo Te ouvir Daniel Desculpa Acho que voltamos Bruno Tivemos uma pequena Travadinha de conexão aí Mas Já te vejo Novamente Me ouve Estou te ouvindo Eu peguei Eu peguei você falando De a gente desenvolver Um fórum De alto nível Acho que a pegada Vai ser essa mesmo E Vai ser um prazer Mais uma opção Para quem curte voleibol Da gente poder Fazer análise Dos jogos do Brasil E Tenho certeza Que Vai ser muito bom Deixar A caixa dos comentários Aberta Para a galera Interagir com a gente E Já produzimos Como você mesmo disse Um material Com análise Dos grupos Para esquentar ainda mais Esse clima Olímpico Daniel E Estou contigo Acho que vai ser muito bacana A gente vai fazer Um trabalho Assim De De alto nível E pedir a colaboração Do vôlei fã Eu sei que o lado Passional Às vezes aflora Mas A gente vai tentar Ser sempre O mais Correto E também O mais cuidadoso Possível Nas nossas Análises Não é Daniel? Exatamente E Essas são as primeiras Novidades Sim A gente não vai ainda Os próximos spoilers Ainda tem que ser Concretizados Então O que a gente tinha hoje Para apontar de novidade Para vocês Era isso O canal Semana que vem Vai estar no ar Vamos avisar vocês Tanto pelo Material publicado No site O Amigol Quanto as nossas Redes sociais As redes sociais Do Bruno E As lives Também Vamos comunicar A vocês sempre Dos horários Porque Dia de jogo Do Brasil Vai ser cada dia No horário Então tem jogo Que vai acabar Uma da manhã Jogo acabando Às seis da manhã Jogo acabando No meio da manhã Então assim A gente vai avisar Vocês sempre Para vocês conseguirem Estar ligados Com a gente Tem a minha viagem No meio Né Daniel Tem isso O Bruno Em algum momento Ele vai ter que cruzar O Atlântico Então Talvez um jogo Ele não assista Mas a gente Dá um jeito De avisá-lo Como foi E conseguimos Falar mesmo assim Então Fazer tudo isso Agora né Bruno Acho que é aproveitar O momento Como a gente falou Talvez não fosse O melhor momento Para você Para a gente Começar um projeto Mas assim Te agradeço demais Pela sua disponibilidade De estar Embarcando num sonho nosso Aqui Que já é Já vem de um tempo E acho que É o que eu sempre falo aqui Nada é por acaso Eu levo isso comigo Na minha vida pessoal Então assim Os caminhos se cruzam Normalmente nas horas Que eles tem que se cruzar E a gente tem que aproveitar As oportunidades Então a gente Acho que misturando Tudo isso Os caminhos aí Se cruzaram De uma forma Que Tenho certeza Que vai ser bom Para o fã Do Web Vôlei Vai ser Bom para o Vôlei fã Que gosta do Bruno Do trabalho do Bruno E aqui foi o que A gente conversou Ontem na gravação Né Bruno O Bruno Não vai ser só aqui Um narrador Barra apresentador O conhecimento Que o Bruno Tem no vôlei Ele vai trocar Ele vai trocar A figurinha Do mesmo nível Que o nosso time Aqui Do nosso lado Então Vamos fazer aí Uma dobradinha E vamos Falar de vôlei Acho que o mais importante É a gente conseguir Debater o vôlei Em alto nível Nesse momento Olimpíada Daqui a pouco Campeonatos estaduais Superliga Esse ano tem Sul-americano De clubes Sul-americano Seleções Assunto esse ano De pandemia Um monte de competição Acumulada Não vai faltar Sim Sim E é o que você falou Né Daniel A gente vai começar Devagarinho Mas O pensamento Está Mais à frente Né Vamos Vamos fazer um mistério Aí Mas é claro Tem bastante coisa Para vir Tem bastante coisa Tem É Devagarinho A gente chega lá E mais uma vez Te agradecer Pela oportunidade Tenho certeza Que vai ser Um prazer Trabalhar contigo Eu queria agradecer Eu queria agradecer Todo mundo Que está aí Participando da live Mandando mensagem Teve até Alguém que botou aqui Os olhinhos do Bruno Vendo os comentários Eu estou tentando pescar aqui Porque isso também é novidade Para mim Cheguei agora no Instagram Mas eu estou Estou aqui Lendo E queria agradecer De coração As mensagens E dizer que Estamos esperando Os comentários De vocês Lá no nosso canal Do YouTube A partir da semana Que vem E se preparem Daniel Porque eu vou te perturbar Muito aí Com ideias Vou te mandar Uns vídeos Para editar Vou fazer Umas loucurinhas Aí Vou te perturbar Bastante Estamos juntos Estamos juntos Bruno Queria agradecer demais Pela sua disponibilidade Desde o início A conversa Foi tão rápida A gente nem se programou Tanto Vamos dizer assim O planejamento Não foi tão longo As ideias casaram Tão rapidamente Que o processo Já andou Já está em andamento Tenho certeza Que isso vai ser Primeiro de muitos Que a gente vai fazer junto E queria agradecer A todo mundo A gente já está Em um sextou O pessoal já deve estar Querendo fazer outra coisa Ver a nossa carinha Muito tempo aqui Não eram as coisas Mais agradáveis Mas o pessoal Aguentou firme Quase uma hora Com a gente Agradecer demais Todo mundo As mensagens Eu nem tenho como Agradecer Tanta mensagem bacana Depois Essa live Vai estar gravada Eu vou rever a live Até para ver Todos os amigos Que passaram por aqui Um monte de gente Da comunidade do vôlei Seguidores aí De redes sociais Gente que comenta Vôlei Nas transmissões Do Sport TV Na TVN Do ano de Superliga Então assim É um pessoal Que parece que é tudo Nosso amigo Né Bruno A gente conhece Poucos deles Mas parece que estão Do dia dentro de casa Conosco Sim São da família Como se fossem da família Impressionante Como as redes sociais Esse é o lado bom Promover Essa proximidade Então Da mesma maneira Que eu passei Tanto tempo Entrando na casa deles Agora a gente pede Para que eles Entrem na nossa casa O que é muito bacana É isso Bruno Te agradeço demais Vamos seguir falando Cada vez Com frequência maior Agradecer todo mundo De novo aí Pela Pela companhia E aguardem Que teremos Em breve Mais novidades E aí o Bruno Já sendo Sócio do projeto Sócio proprietário Do projeto Bruno Sócio Dono e proprietário Dono não Sócio proprietário Da empresa Voleibol Nada mal não Nada mal não Valeu moçada Bruno Obrigadão Tamo junto Obrigado Daniel Muito obrigado Por sua companhia Durante essa Quase hora De início De conversa Com o Bruno E vocês vão cansar De ver a gente Durante a Olimpíada É isso Obrigado a todo mundo Valeu Daniel Boa noite E bom final de semana Para todos Valeu moçada Cuidem-se Não esqueçam de se cuidar Usem máscara Continuem em casa Vacinem Tchau tchau Certo 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 O que é isso Não Não estou encerrando O que é Fechar Não Ele cabe Que é qualquer outro Encerrar a Bíblia Com esse plano Então isso Obrigado.